e boa noite a todos e todas vocês estamos aqui hoje dia 9 de fevereiro de 2021 para mais uma live com um amigo um amigo muito especial que é o paulo fernandes sim ele mesmo o paulo fernandes vem aqui no instagram conversar comigo hoje daqui alguns minutinhos e pessoal já estão entrando que bom boa noite meu bem maravilhosa você que é uma maravilhosa meu amor que bom que você tá aqui a gente vocês são muito legais eu estou aqui falando com as pessoas que hoje hoje eu sempre capricho nos convidados mas hoje eu tenho um convidado maravilhoso que é o paulo fernandes paulo fernandes ele é um ator diretor de teatro trabalho em livraria ele já me entrevistou pelo perfil da editora páginas e ele é uma pessoa muito bacana já mil meu amigo que bom que você tá aqui com a gente boa noite eu tô aqui contando que o convidado de hoje é muito bacana é o paulo fernandes e eu tô doida para a gente conversar aqui né porque da outra vez eu falei mais do que ele porque ele que tava me entrevistando enfim foi assim e aí hoje a gente tá fazendo o contrário eu convidei o paulo para conversar aqui conosco eu acho que o jamil também conhece o paulo né jamil e é uma honra muito grande aliás gente só tá tendo convidado gente boa e gente interessante que eu tô trazendo aqui é muito legal na semana que vem deixa eu mostrar para vocês não sei se vocês conhecem esse livro aqui tá dando para ver contos que curam da claudine bernardes e da flávia gama e aí eu vou conversar com a claudine bernardes e a minha claudine no momento não tá nem morando aqui no brasil mas ela vai vir para conversar comigo ana lira grande contadeira contadora de histórias entrou que bom conhece né já me conhece muito hahaha então na lira eu acho que você vai interessar pela live de hoje claro que você até já entrou mas pela de semana que vem vou conversar com a autora desse livro aqui ana que eu acho que você conhece contos que curam vou conversar com a claudine bernardes e eu acho que tem tudo a ver com o trabalho seu de contadora de histórias e tudo mais acho que vocês vão gostar o paulo daqui a pouquinho tá entrando enquanto isso vamos ver se mais pessoas quero ver se mais pessoas entram aqui até o paulo chegar e eu pensei é claudine top isso mesmo tem toda razão e eu pensei em contar uma história mas daquelas bem pequenininhas assim enquanto a gente espera o paulo chegar pode ser e mais pessoas entrarem quem tiver oportunidade aí tem um uma espécie de aviãozinho aqui no aqui embaixo no vídeo manda aí para alguns amigos aí nossos entrarem aí gente se vocês puderem mas era uma vez há muito e muitos anos atrás há muitos e muitos anos atrás numa época que fazia muito frio num daqueles países que fazia frio mas que fazia frio demais da conta e eu acho até que era próximo algum tipo de era glacial algum inverno muito muito rigoroso é foi nessa época que gente eu vou convidar o paulo aqui mas eu vou continuar contando tá gente tava tão frio boa noite tô achando que você tá tão atrasado e eu vou começar sozinha contar uma história não pode continuar contando história eu quero saber quem que é esse paulo pois é vou contar quem que é esse paulo mas eu vou contar a minha história primeiro viu seu paulo fernandes então foi há muito tempo atrás mesmo naquela época que fazia mais frio do que faz hoje naqueles países do norte do mundo e fazia muito frio e muitos animais estavam morrendo mas tinha um grupo de porco e espinho que tava tentando sobreviver e e nessa tentativa não tava dando certo mas aí eles começaram a se aproximar uns dos outros ficar bem pertinho mas a ansiedade mas a ansiedade pelo calor do corpo um do outro era tão grande que eles acabaram se ferindo e se machucando saiu sangue sabe eles se machucaram não deu certo e eles se afastaram de novo e viram que afastados eles não iam conseguir sobreviver então gente eles começaram a se aproximar de novo mas aí eles começaram a se aproximar mais devagarzinho tendo mais cuidado um com o outro eles se aproximaram de modo que eles sentiam o calor um do outro mas sem se ferir eu acho que foi daí que veio o conceito de relações tóxicas ou não mas o fato é que esse grupo de porcos de porco e espinho sobreviveu e dizem que até hoje os netos e tataranetos deles estão por aí porque aprenderam as estratégias para sobreviver e aí gente olha um tanto de amigos Aniguedes que linda Ana Lira Jamil gente já apresento pra você meu amigo Paulo Fernandes boa noite meu querido amigo Rosa boa noite Oi tudo bem que bom estar com você aqui Paulo uma honra muito obrigada muito obrigada fico muito feliz e muito graça meu recípro que é super verdadeira você sabe disso obrigada obrigada meu querido conta pro pessoal Paulo se apresente se apresente você é mais do que conhecido mas se apresente então eu vou me apresentar como eu sempre faço em todos os lugares onde eu vou quando eu dou palestra quando eu dou curso quando eu dou workshop a minha apresentação é sempre a mesma eu sou Paulo Fernandes filho de Dona Vani e seu João Bosco irmão do Carina da Ivana tio do Rafael da Carolina do Arthur do Henrique da Luna tio avô do Pedro pai do João e do Antônio neto de Dona Maura e seu Beirute e de Dona Ruth e seu Inácio bisneto de Dona Olímpia sobrinho de um monte de tio e um monte de tia tenho um monte de primo e sou uma pessoa em constante construção sou estou em constante construção estou em constante busca para me tornar um pouco melhor em relação às minhas as minhas imperfeições as minhas né como diria Manuel de Barros né as nossas é insignificâncias insignificante gente não tem nada de insignificante tá não vem não gente já trabalhei com esse moço em colônia de férias várias vezes até há muitos e muitos anos atrás e a gente sempre foi amigo né desde aquela época e eu sempre gostei de te ouvir contando histórias sempre gostei de você como ator também tudo mais mas eu adoro te ouvir contando histórias já fui em lugares para te assistir né no próprio Sesc em outros lugares assim porque você é incrível você tem a manha né de contar as histórias do povo gostar e você Paulo é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de ler eu tenho mais dois amigos que são assim grandes leitores e eu tenho essa dúvida você começou a ler desde criança foi mais na adolescência foi na idade adulta então como é que foi quando quando até meus 15 anos 14 15 anos eu lia porque a escola mandava né naquela época na década de 80 a gente tinha que ler de fato os livros não tinha como fazer igual hoje o menino vai na internet tem uma resenha tem um vídeo de alguém falando do livro tem um resumo naquela época década de 80 você tinha que pegar o livro e ler inteiro porque tinha prova e as provas perguntavam quem é o personagem ah no capítulo tal personagem tal relações com o personagem tal explique tal coisa mas gostar de ler por prazer foi por causa do meu irmão é meu irmão que não é o mais velho é o segundo mais velho né eu tenho uma irmã mais velha e dois irmãos mais velhos esse meu irmão a gente dividiu o quarto ele tinha uns livros e aí ele trabalhava de madrugada na Prodenge meu irmão fazia ciência da computação e trabalhava na Prodenge e eu falava com ele assim Juninho me empresta esse livro? ele falava comigo não não empresto não aí ele saia pra trabalhar quando ele saia pra trabalhar o que que eu fazia? eu esperava meia hora ia lá e pegava o livro sem ele saber o primeiro livro que eu peguei pra ler assim por vontade própria foi o Ken Follett O Voo da Águia depois eu peguei A Metamorfose de Kafka e aí Rosa eu tomei gosto por leitura aí eu comecei a trabalhar com 15 anos eu fiquei sócio de uma locadora de livros que tinha a Savasca vendedora de Getúlio Vargas dentro de uma galeria eu fiquei sócio da biblioteca eu passei a frequentar livrarias e eu tenho um primo onde ele mora nos Estados Unidos ele sempre foi um leitor muito voraz também então o que que a gente fazia? no início da semana eu pegava dois livros ele pegava dois lá na locadora de livros no meio da semana a gente trocava já trocava eu já tinha lido os meus dois eu li os dois dele depois no final da semana no sábado e domingo a gente conversava sobre os quatro livros então eu lia quatro livros por semana e foi assim até os meus 18, 19, 20 anos lendo 4, 5 livros por semana e aí eu comecei a comprar os meus livros eu comecei a adquirir e o que... eu me formei como leitor lendo Hermann Rez Clarice Lispector Machado de Assis de Alencar Malba Tarran Gibran Calino de Ibran Kafka Dostoiévski eu li o que são chamados aí os cânones da literatura, né? É Tanto que eu tenho muito assim eu leio outras coisas, leio mas eu tenho uma certa... não é resistência mas às vezes eu tenho dificuldade de pegar determinados livros e conseguir ler até o final Entendi Entendi Então eu me tornei leitor um leitor por prazer aos 15 anos Entendi Começou com com uma coisa gourmet, né? uma coisa assim de chefe então não dá pra... pois é que legal, Paulo que bom mas olha deixa só fazer um... Bebete entrou minha amiga de infância Ana Guerra Raninha que você tem que conhecer que é uma criança que conta histórias toca é uma menina maravilhosa sua apaixonada sua apaixonada você tem que conversar com essa menina porque ela é leitora também ela gosta de livros a mãe dela é filha da Dinda que também conta histórias sei quem que é a Dinda Pois é Ana Lúcia entrou A Laíde entrou Vani só gente assim Julieta lá de Pompel Vani você leu Vani aí? Vani é minha mãe ah que linda Vani Terezinha é ela Dona Vani é minha mãe viu Rosa que linda tudo bem com a senhora eu vou te contar uma coisa minha mãe criou um Instagram quando eu comecei a fazer live aí ela queria assistir um dos motivos dela criar um Instagram foi pra assistir as minhas lives entendi entendi que legal gente ó só tem gente assim do nosso maior carinho que tá no nosso coração mesmo só gente bacana aqui então Paulo muito legal essa coisa de você gostar tanto de ler de ler isso tudo nem todo mundo lê isso tudo eu lia na minha adolescência dois por dois livros por semana muitas épocas da idade adulta eu consegui manter isso de ler dois mas nem sempre e eu li muito em biblioteca também sabe li muito nas escolas que eu estudei e li muitas coisas que eu tinha em casa então o que meus pais tinham era o que eu lia e mas eu li também quando eu era criança eu li muita coisa voltada para a infância sabe e eu não não faço muita distinção assim de livros para crianças livros para adultos eu gosto de tudo sabe é adoro eu sei que você gosta também tem hora que a gente é obrigada né a fazer uma seleção assim para poder quando me pedem indicação eu trabalho eu sou articuladora de leitura na escola então aí eu sou obrigada a fazer essa distinção mas mas para mim é a mesma coisa tanto que as minhas peças de teatro também são assim é você sabe essa questão da classificação etária eu acho que limita muito a literatura então por exemplo sim se uma lá na página na livraria teve um dia que foi uma criança lá com a mãe e aí falou assim ah eu quero eu quero um livro eu falei assim o que você gosta de ler aí a mãe falou assim ele tem oito anos eu falei tá eu falei assim para criança o que você gosta ah eu gosto do Harry Potter eu gosto desse livro aqui mostrou extraordinário eu já li aí eu falei assim ah que legal eu mostrei um livro mais infantil eu falei não isso eu não gosto tem muita ilustração aí você vai ter eu acho que eu acho que tem que ter uma percepção de quem tá tem que estar indicando quem tá fazendo essa curadoria essa articulação essa percepção é da maturidade do leitor tem pessoas que tem quarenta cinquenta anos que não consegue ler um livro por exemplo do Kafka não consegue ler um livro do Manuel de Barros e compreender a poesia do Manuel de Barros sim ler um livro infantil e falar ai eu amei e não é problema nenhum não é problema nenhum não nenhum não é problema mas eu também li muita coisa boa desde nova sabe então isso também me fez ter uma crítica eu sou muito crítica me fez ter uma crítica e um gosto muito eu conheci professores que não gostavam de Machado de Assis eu gostei desde adolescência assim gostei muito então e comigo aconteceu isso daí parecido com esse menino aí que na escola eu estudei numa escola de freiras até o antigo oitava série né que agora é nono ano e aí um dia e elas não gostar e a freira que cuidava da biblioteca não gostava que a gente fosse na biblioteca mas eu ia e aí eu pedi um livro lá pra ela ela falou não Rosa esse livro é do oitavo ano e você está no sétimo eu falei mas não tem problema ela tem sim você vai ler quando você estiver no oitavo eu posso te indicar algum do sétimo algum que já tinha sido indicado para a prova entendeu nesse esquema aí das provas aí eu falei ah deixa pra ele eu vou pegar na biblioteca pública os livros que eu quiser achava um absurdo que era uma biblioteca riquíssima e a gente não tinha muito acesso você sabe que você está falando aí do colégio freira aí me vem a cabeça uma figura que é conhecida como a fênix da américa é do século século 16 17 que é a soro ruana inês de la cruz a soro ruana é foi uma figura que é uma figura que eu tenho assim uma admiração eu tenho a obra do 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 otávio paz né soro ruana inês de la cruz as armadilhas da fé e eu tenho uma armadilha uma letra sobre o espelho é é mas o otávio paz ele escreveu uma biografia sobre ela que é fantástica uma mulher que enquanto criança né ela aprendeu a ler muito cedo então com 5 6 anos ela já sabia latim grego começou a ensinar outras crianças a aprender a ler e quando ela tinha 13 14 anos ela ela pediu a mãe né que ela queria estudar e aí não podia mulher não tinha não podia estudar ela sugeriu dela se vestir de homem raspar a cabeça a mãe não permitiu e ela foi trabalhar pro vice-rei do Novo México e ela passou por uma ela era tão inteligente que eles chamaram um conselho de notáveis né é com filósofos matemáticos físicos pra arruir a mulher e ela assim deu um show em todos e aí ela se tornou foi dentro pra continuar a ler pra continuar a estudar porque ela não podia a mulher não tinha esse direito né então quando você falou dessa do colégio Freireiro logo lhe veio a imagem a senhora Ana Inês de la Cruz que é uma mulher que muita gente não conhece não sabe a história assim como outras mulheres né Rosa que são caladas nossa que são grandes pensadoras que influenciaram o pensamento ocidental e que sim são jogadas por exemplo Lu André Salomé a figura que eu sou apaixonado tem uma foto dela que é maravilhosa ela com o chicotinho na mão o Paul Ri e o Nietzsche né e eles brigaram o Nietzsche brigou com o Paul Ri por causa dela por causa dela e o Nietzsche escreveu assim falou Zaratrusta inspirado na Lu André Salomé né pois é e aí ninguém sabe quem é ela não muita gente não sabe muita gente não sabe e ela ela andou pelo círculo de Viena foi amiga de Freud Rain Maria Rilke né esse povo todo né escreveu textos sobre erotismo e pra quem não sabe é as obras delas muitos textos delas foram queimados durante o nazismo alguns alguns ainda existem ela escrevia maravilhosamente sobre erotismo né sobre a questão do erotismo do erótico então assim é quando a gente fala a Freire disse pra mim que eu não podia ler tal livro é isso é tolir né capacidade que a pessoa tem né de querer continuar pois é agora eu conto esse caso do que aconteceu na biblioteca mas ao mesmo tempo eu li grandes livros indicados na escola nessa escola e assim eu sou muito grata porque eu tive uma base muito boa e tudo mais lá e aí anos depois depois eu voltei na escola pra um curso que teve lá e aí eu encontrei com uma das irmãs lá que era diretora e tal ela me reconheceu nós conversamos e aí eu perguntei sobre outras freiras aí ela falou ah você mudou foi pra Itália foi não sei o que e aí eu perguntei da biblioteca ela falou Rosa mudou tudo na biblioteca que a gente percebeu que ela não deixava vocês lerem e tal então mudou tudo que bom né porque podia continuar do mesmo jeito né e essa coisa que você fala e olha Marcinha Câmara contadora de histórias lá do Nordeste maravilhosa é você conhece né o Flávio psicólogo tá aqui também e nossa Flávio isso que tá falando é o Rodrigo é o Rodrigo que entrou aí Rodrigo eu sei que tá falando Rodrigo Rodrigo lá da biblioteca municipal acho que é é você eu acho que é o Rodrigo sim eu acho que é o Rodrigo o Rosa o Rodrigo e o Samuel são duas referências pra mim são não só pra mim pra mim também o Antônio é apaixonado com os dois ah aquele que dá assim eu fui na biblioteca municipal do CRJ com o Antônio eles sempre trataram o Antônio e não só o Antônio como todas as crianças todo mundo tem pessoas que entram lá com muito carinho com muita com muita leveza com muita né com muito cuidado né assim o Antônio sempre me pergunta papai que dia que a gente vai na biblioteca eu tô com saudade do Rodrigo ah que legal ó e eles tratam os idosos também porque a mamãe também gosta muito deles tá obrigada viu pessoal que vocês tratam ela super bem o grupo de contadores né que se reúne lá eles são muito solistos e a mamãe frequentou muitos anos então eles são assim uma gracinha mesmo obrigada vocês estarem aqui gente obrigada Rodrigo o Flávio é o Flávio que é psicólogo comentou aqui que é o tipo de leitura tem a ver com o sujeito e e com o que a gente se identifica é verdade e eu digo mais Flávio eu digo que como contador de história como contadora de histórias eu também tenho uma maneira de me identificar com as histórias e de escolher as histórias que eu vou contar e por isso por ter essa identificação a minha contação sai melhor do que com histórias que eu não tivesse nenhuma ressonância sabe você acha isso também Paulo é eu acho que é mais ou menos por aí mesmo Rosa eu acho que é isso é tem uma pergunta Rosa não é aí que eu não tô conseguindo ler da Ira a Ira é minha amiga a Ira a gente estudou deixa eu ver se eu consigo ler ah tá Paulo o que você fala sobre as dificuldades que alguns de nós vivem sobre determinados títulos na adolescência isso não atrapalha no interesse da literatura é então Ira eu não sei se você tá falando por exemplo de uma coisa que eu acho que é terrível é você por exemplo na escola é obrigado a ler determinadas obras que eu acho que na verdade assim eu acho que a literatura da forma como ela é trabalhada na escola ela mata o prazer de ler mata sim eu sempre achei isso e continuo achando também sempre achei concordo a forma como se trabalha por obrigação tem que ler pra fazer prova literatura não é isso a literatura tem que ser algo prazeroso então quando você obriga um adolescente a ler por exemplo Machado de Assis um Zé de Alencar né a própria Clarice no esperto às vezes não é o momento que aquele adolescente tá pra ler aquela obra aquilo pode causar muito menos pra fazer a prova exatamente e isso pode causar sim um certo ranço né nessa pessoa de se tornar um não leitor mas eu acredito que essa pessoa vai descobrir tardiamente né uma outra forma de gostar de ler eu penso Rosa que todo mundo gosta de ler a pessoa só não descobriu ainda só não descobriu eu acho que tem um livro ali sempre vai ter um livro prontinho pra pessoa essa pessoa ainda não chegou esse livro e esse livro não chegou pra pessoa o dia que essa pessoa encontrar por exemplo eu vou dar um exemplo pra você aqui é numa escola que eu fui uma vez eu fiz um trabalho numa escola é eu fui contratado pra fazer um trabalho numa escola de incentivo de promover leitura entre os jovens e aí tinha um menino que a professora falou comigo assim esse menino não lê nada não lê nada nunca leu nada eu não gosto de ler nada eu falei assim aham aí eu chamei esse menino comecei a conversar com ele comecei a perguntar de que que ele gostava a paixão dele era futebol futebol atleticano roxo aí eu falei aí eu falei aí eu tenho tem um livro que inclusive seu Adelke Ziller que foi um dos foi uma das pessoas que fez parte da fundação do Atlético ele era avô de um amigo meu né então eu conheci seu Adelke Ziller do Partido Comunista Brasileiro a gente nem pode falar isso eles vão cortar a gente aqui hein ficar falando do Partido Comunista aqui mas seu Adelke Ziller era comunista de carteirinha né e aí o que que eu fiz eu peguei o livro sobre o Clube Atlético Mineiro e levei pra esse menino falei só eu trouxe esse livro pra você esse menino ficou louco aí no outro dia ele falou comigo assim tem outro livro eu falei sobre o que sobre futebol eu falei não não tem sobre futebol não mas eu tenho um outro que eu posso te emprestar aí eu peguei um livro que eu tinha esse menino 13, 14 anos eu peguei Rale Maria Rilke Cartas a um Jovem Poeta que eu adoro sou apaixonado eu tenho esse livro aqui é então assim eu queria que você lesse e a gente conversasse passou dois dias olha você tem outro livro aí e a professora o que que você fez eu falei eu escutei coisa que às vezes né muitos professores e professoras e eu acho que são alguns né não tô aqui dizendo que são todos eu acho que tem professores que fazem trabalhos maravilhosos mas tem muitos professores que não gostam de ler e não é culpa deles também não 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 é não recriminando o professor não mas assim sim muitas vezes o professor não tem tempo de ouvir o aluno porque ele tem um conteúdo pra ministrar né Rosa são 40 alunos nossa e a gente é muito cobrado na escola impressionante exatamente a Iria tá falando aqui eu amava a coleção vagalumes o Iria a coleção vagalumes até hoje ela é lida nas escolas e é muito legal né é muito legal ó muita gente entrou aqui enquanto a gente só é Rejane Viviane Rejane trabalhei com ela ah a Justara minha amiga Marília Lacerda a Viviane a Maria Maria Carolina que linda gente eu sei que ela tava super ocupada Carol obrigada meu amor gente nós estamos falando aqui sobre livros e histórias e eu tô aqui com essa figuraça que é o meu amigo Paulo Fernandes Paulo olha só você todo mundo sabe que você é um pai coruja um tio coruja um pai coruja até um professor coruja mas fala dos seus meninos porque eu acho muito legal você falou que tem um livro pra pessoa pra pessoa poder descobrir que ela gosta de ler e começar a gostar dos livros né mas eu sempre bato na tecla de que quando a gente conta histórias a gente pode promover esse gosto pelos livros então eu sempre trabalho muito por esse viés também então e aí eu vejo na né vejo na hora como é que você conseguiu isso com os meninos você sempre contou histórias ofereceu livros e eles gostam dos livros então conta um pouquinho sobre isso também conto então o João vai fazer 15 anos né o João hoje ele 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 lê os livros que ele tem que ler mas ele tá em outra vibe adolescente gosta de outras coisas eu não obrigo ele a ler nada eu sempre digo pra ele não ele tá aqui em casa João livros tem uns montes o dia que você quiser você vai descobrir um que vai te agradar então assim ele lê os livros da escola ele lê os livros ele lê os livros eu sempre pergunto pra ele sobre os livros que ele leu da escola ele me conta os livros é uma forma que eu tenho também de fazer com que ele absorva a leitura e perceba a importância daquilo né então assim quando ele era criança quando ele tinha a idade do Antônio o Antônio vai fazer 6 anos esse ano né mas o João até os 10 anos 11 anos o João adorava ele chegava pra mim a gente ia passear quando a gente chegava numa livraria ele sempre me pedia um livro de presente e eu nunca neguei né e eu tenho muito livro em casa e eu sempre contei história pra ele assim como eu conto pro Antônio então por exemplo o Antônio tem uma diferença do João o João assim ele gostava de escutar as histórias pedia pra eu ler pra ele as histórias mas ele não pedia pra fazer uma coisa que o Antônio me pede o Antônio eu tenho que contar história pra ele então por exemplo se eu falar com ele assim Antônio olha isso aqui caiu no chão outro dia papai me conta essa história ah entendi há uma história desse pedacinho de tomate caiu no chão então por exemplo às vezes eu vou buscar ele na casa da mãe dele eu vou levar papai me conta uma história então tem que ter história no caminho na ida e na volta e aí eu vou criando histórias tanto que assim eu tenho um texto que tá que tá né já tá com a Marismar e tal já tá desde o ano passado que eu contei uma história pra ele um dia pra dormir e aí assim aí eu contei depois pro farelo né que é o meu amigo farelo de que há o Alfredo Lima da quebrada e tava na biblioteca contei pra ele pra Cecília pra Clarice falou assim Paulo quem é esse livro eu falei que livro dessa história que você contou eu falei assim de ninguém como de ninguém eu falei é meu você tem que publicar isso é muito bacana e foi uma história que eu criei pra contar pra ele a noite o Antônio ele adora a história tudo pra ele ele pega a fotografia ele fica querendo saber as histórias das fotografias é que eu conto muito as minhas histórias de criança que eu acho que eu lembro né eu lembro muito pouco da minha infância histórias da adolescência eu conto aí quando por exemplo na casa da minha mãe Rosa tem uma coisa que assim que eu acho fantástica a mãe do meu pai já falecida dona Ruth minha mãe fala que ela dizia assim olha a melhor sobremesa depois do almoço é uma boa conversa ou seja uma boa conversa são histórias contadas e na casa da minha mãe veja bem na casa da minha mãe quando eu vou lá pra almoçar as vezes eu fico lá sentado horas ouvindo meu pai ouvindo minha mãe ouvindo as histórias que eles contam da época deles dos parentes porque isso tá contando de mim também de quem eu sou né eu faço isso com o Antônio faço isso com o João porque eu acredito Rosa que quando é o que você falou quando a gente conta história a gente tá resgatando memórias a gente tá preservando memórias e se a gente não fizer isso é como Walter Benjamin fala no narrador né a gente precisa né a gente precisa resgatar e preservar a memória não só o Walter Benjamin mas a Ana Haritz também trabalha muito com a questão da memória né ela fala muito disso no livro a condição humana a vida no espírito né ela tá o tempo inteiro permeada pela memória né assim como o Walter Benjamin na obra dele como um todo também tem essa questão permeada pelo resgate da memória então eu acredito que quando eu faço isso com o João com o Antônio eu tô dando a eles o direito de ser criança o direito a ouvir histórias o direito a viver uma infância uma infância sim toda criança deveria ter isso mas a gente sabe que nem toda criança tem esse direito não não porque às vezes o pai a mãe não quer mas porque a condição não permite às vezes o pai a mãe trabalha o dia inteiro o dia inteiro não tem nem livro em casa o pai tá cansado a mãe tá cansada aquela criança não tem histórias pra ouvir as histórias que elas escutam são as histórias das ruas né das vielas dos becos os tiros que elas escutam né às vezes é a polícia que chega ali de forma violenta então assim toda criança deveria ter o direito e aí a escola entra como um local assim que eu acho que é importantíssimo pra isso Rosa e assim a prefeitura de Belo Horizonte as escolas municipais de Belo Horizonte fazem esse trabalho porque as escolas tem por exemplo de leitura as escolas tem projetos de incentivo a leitura inclusive acho que tem projetos muito melhores do que as escolas particulares muito melhores tem projetos maravilhosos maravilhosos eu posso falar porque eu trabalho na prefeitura eu sou articulador tem uma figura que é um articulador de leitura sabe que convive tanto com as crianças quanto com os professores são projetos importantíssimos assim e a gente tem clube de leitura porque a gente porque os meninos me pediram não fui eu que propus não então a gente tem clube de leitura e é fantástico uma das minhas alegrias pode falar eu ia perguntar se eu conheço você conhece a Jéssica lá da escola municipal Maria de Rezende Costa que é articuladora de leitura talvez eu tenha visto em alguma alguma reunião de articuladores mas assim de cabeça eu faço um trabalho que é maravilhoso na escola inclusive eu sou parceiro da escola já tem 4 anos eu tenho rodas de leitura que é o rodas de leitura literatura e direitos humanos eu tenho um contrato com a escola tá parado que legal em função desse isolamento em função da pandemia mas eu trabalho com as crianças do contraturno com literatura e direitos humanos que legal gente o Paulo você não vai acreditar o Olegário Alfredo tá aqui com a gente o Olegário é cordelista eu não tô acreditando muito obrigada gente e outras pessoas entraram aqui é Daniele Silvani quem mais gente eu não consigo ler todos os nomes aqui Silvani é Silvani eu acho Morgana só gente bacana obrigada gente que bom que vocês estão aqui eu tô aqui falando com meu amigo Paulo Fernandes a gente tá falando de histórias e de livros que são coisas assim que eu tenho certeza que não dá pra esgotar o assunto em apenas uma live eu quero dizer as pessoas eu quero dizer pra todo mundo que nós vamos gastar as quatro horas que o Instagram permite vamos mas você falou aí da questão do direito de ser criança sabe do direito de ouvir histórias e aí eu vou ter que mostrar um livro que eu tava relendo que eu já conhecia Carolina Maria de Jesus quarto de despejo maravilhoso maravilhoso e aí sabe ela e aí você vê assim sabe a questão da miséria da fome e de uma maneira lírica né porque aí ela fala e toca na alma da gente aí ela fala do direito das crianças né do direito de comer né do direito de ouvir uma história do direito de ser ouvido da mãe sair pra trabalhar e o vizinho implicar com uma criança sabe de coisas assim e aí você fala da você fala do direito de ser criança e eu fico pensando no nosso papel como contadores de histórias de olhar nos olhos porque eu acho que as crianças sentem muita falta de serem olhadas de serem escutadas quando eu dou curso né Paulo de contação de histórias eu sempre falo gente vamos aprender a escutar pra gente poder falar e ser ouvido também porque às vezes a gente não tem esse exercício da escuta e o exercício da escuta é muito importante não é pro contador de história não é pra gente como ser humano mesmo como gente então ouvir as histórias ver o que que tá escrito nos livros e ver o que que bate com o que a gente pensa com o que a gente gosta pra gente trazer essas histórias de uma maneira mais bacana mais carinhosa e que o nosso olhar abraça as pessoas que estão ouvindo as nossas histórias né ô Paulo mas agora eu fiquei com uma dúvida você sempre gostou de livros sempre gostou de arte de filosofia mas eu não sei como é que você começou a contar as histórias como é que foi então sabe como que eu comecei foi numa coluna de férias foi numa coluna de férias do Sérgio Santa Quitéria em que um dia faltou uma pessoa e o Sérgio falou assim Paulo tem uma turma de crianças que precisa de alguém vai lá e conta uma história ô Rosa eu falei Sérgio como assim ah vai lá Paulo você dá conta e aí eu eu entrei eu tenho confiança de 5, 4, 5, 6 anos eu entrei e falei cara o que que eu vou fazer eu inventei uma história na hora eu falei gente vocês querem história com susto ou sem susto? com susto com susto com susto aí eu criei a história da Bela Oloca e naquele dia eu comecei a contar a história mas antes da Bela Oloca você conhece o Zé Antônio do Carmo não conhece? que hoje mora em São Paulo você chegou a conhecer o Zé? Zé Antônio? não acho que não não sei o Zé a gente a gente estudou junto lá no TU fez Bernardo da Alba fez o Rei da Vela ah eu assisti eu trabalhei muito com o Zé é não só em animação de festa como palhaço mas eu também fazia umas contações mas assim eu fazia mas não pensava assim fazer como contador de história eu contava história por exemplo pra minha sobrinha que hoje tem trinta e Carol tá com trinta e acho que trinta e quatro trinta e cinco anos não sei ela deve ter trinta e três trinta e quatro não sei também quantos anos ela tem um filho é meu sobrinho neto o Pedro e a Carol e eu tenho meus primos que são menores eu contava histórias também então eu comecei a contar mesmo nessa época e aí eu me descobri eu só tive essa noção de que eu realmente contava histórias e como que isso chegava até as pessoas quando eu fazia filosofia por quê? teve um dia à noite estava tendo umas coisas culturais lá na PUC no prédio da filosofia e aí um amigo meu falou assim ô Paulo conto história lá e eu fui contar a história e Rosa era mais ou menos nove e quinze nove e meia da noite e a PUC do Coração do Carístico tem uma característica esse horário é o horário que a galera já começa a sair de sala pra ir pegar as vans e eu comecei a contar a história e eu contei uma história que é uma história que me marcou profundamente desde a primeira vez que eu ouvi que é uma história que chama o casamento de Sir Ganoe que é de um livro chamado o livro das bruxas da Farrac Hussein da editora Objetiva esse livro eu tinha esse livro eu emprestei e nunca mais vi nunca mais eu escutei essa história uma única vez no Itaú Cultural contado pelo João Pinto que eu descobri depois que era professor na psicologia lá na PUC eu escutei essa história e nunca mais esqueci me marcou profundamente só que eu mudei em vez de Ganoe eu coloquei Galah por quê? eu adoro histórias de cavalaria histórias do rei Arthur e o Galah Galah significa o puro de coração e eu peguei mudei pro nome de Galah e na história que é a história do maior desejo da mulher ela é revelado logo no início eu revelo só o final e eu acrescentei uma coisa ou outra e eu contei essa história quando eu terminei Rosa tinha uma multidão uma multidão um pátio da filosofia uma multidão uma multidão assim eu não tenho noção de quantas pessoas o amigo meu falou Paulo você tem noção de quantas pessoas pararam para te ouvir? eu falei não porque eu não vi ninguém eu estava contando história eu estava em outro mundo eu estava em outro lugar eu não sei eu olhava para as pessoas mas eu não vi eu ouvi olhar para além do que eu estava vendo e eu estava contando história e nesse dia eu tive a dimensão do que que eu estava fazendo aí eu me vi como um contador de histórias isso há 21 anos atrás mas eu já contava histórias antes disso mas eu só tive essa dimensão lá na PUC no pátio da filosofia olha a filosofia porque aí eu vi aquela multidão parando para me ouvir eu falei cara como assim? depois o Rodrigo diga e falou Paulo cara você viu quanta gente parou gente que perdeu o vanto embora então aí assim depois disso o pessoal da letras da história da geografia da pedagogia começaram a me chamar para ir nos cursos contar história para falar dessa história para falar de livro não sei o que não sei o que aí eu comecei a ficar conhecido na PUC nessa época eu frequentava todos os preços da PUC filosofia letras psicologia pedagogia história geografia tinha amigo em todos os cursos então assim foi nesse momento que eu me descobri como contador de história de fato que bacana que bacana que bacana ô Paulo tem gente aqui perguntando sobre o livro vou mostrar de novo não sei se dá para ler gente é quarto de despejo quarto de despejo sai o contrário é quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus eu acho que a Ana Lira escreveu aqui direitinho e escreveu mas o Carlos entrou 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 um tanto de gente aqui ah o pessoal gente contadores de histórias de Juazeiro que beleza gente você está chique Paulo olha quem está vindo aqui só gente chique te prestigiar aqui junto comigo obrigada gente então estou aqui conversando com o Paulo e ele está falando de como ele se tornou um contador de histórias pode falar meu bem é no que eu ia falar que assim para quem não conhece a Carolina Maria de Jesus ela tem outros livros tem o quarto de alvenaria tem o que chama Bitita Bitita eu já li todos os livros provérbios isso tem pedaços de não sei se é pedaços da fome pedaços estou até procurando aqui para ver se eu acho e tem o que chama provérbios também sim e o diário de Bitita tem até a peça que está sim de vez em quando entra aqui em Belo Horizonte né que é de um grupo maravilhoso aí também que eu super recomendo e é uma figura impressionante e só para quem não sabe a Carolina ela tinha a terceira série primária né era uma mulher que enfrentava os meios políticos mas assim detestava a Jessalino Kubitschek né ela fala isso claramente no livro tanto que ela ela fala ela critica todos é critica todos e é impressionante como que a obra dela é atual né Rosa é impressionante é atual impressionante é atual e assim fala de coisa que a gente está vendo hoje em dia porque ela catava lixo para sobreviver com os três filhos ela catava lixo reciclava papel que ela pegava e vendia ferro né e vivia num lugar assim muito difícil e tudo mais e ela e a gente está vendo isso acontecendo até hoje as crianças com fome adultos também então essas coisas acontecem a miséria a exclusão está muito muito presente ainda hoje num país como o Brasil né exato e aí uma coisa que eu falei hoje porque eu mandei uma mensagem para um amigo meu que é um outro Sérgio que é o Sérgio lá da Federal eu falei Sérginha a gente vai estar numa live hoje e porque a gente acredita que as crianças gostando de ler de ouvir história vão ser cidadãos mais críticos né então a gente a gente acredita muito nisso então a gente persiste nesse ofício que a gente gosta também de contar histórias e tudo mais e a gente é sonhador né Paula a gente quer mudar muitas coisas e a gente acredita que isso é possível e através das histórias porque as histórias as histórias também são balvos tem dia que a gente está para baixo e a gente precisa de uma história para nos dar esperança e nos mover né eu falo que a arte move a gente move mesmo e aí deixa eu até contei aqui antes de você entrar que na semana que vem eu vou conversar com a Claudine Claudine eu esqueço o nome dela Claudine Bernardes e ela é autora daquela história dos contos que curam então a gente vai conversar sobre esse poder terapêutico das histórias dos contos então estou convidando todo mundo aqui só que como ela mora fora do Brasil a gente teve que mudar o horário a gente vai fazer seis e meio horário do Brasil para ela ainda estar num horário razoável porque ela está morando na Espanha então assim quem puder né ajudar a prestigiar a gente semana que vem estão todos muito convidados terça-feira Paulo Fernandes terça-feira 18h30 maravilha tá Paulo você já falou um tanto de coisa mas eu quero te pedir porque senão depois não dá tempo é conta uma história pequena para a gente assim então só para o povo ter um gostinho e eu também na verdade eu queria ao invés de contar a história tem um cara que para mim ele conta histórias de uma forma ele conta a história do chão da terra e ele faz um convite para que a gente volte a pisar no chão da terra descalço e faz um convite para a gente reparar no ínfimo no pequeno e não no grande no pequeno porque é esse cara aqui do Manuel de Barros então eu queria na verdade eu vou contar duas histórias pequenininhas depois mas antes de contar a história porque eu queria falar do Manuel de Barros porque o Manuel de Barros para mim ele é ele é um poeta assim eu não sei se você sabe tem um pequeno detalhe Drummond certa vez disseram a Drummond que era para ele ocupar o nome de grande poeta o grande nome da poesia brasileira e ele disse o seguinte não posso Manuel de Barros está vivo então assim o Manuel ele tinha como profissão e ele fala isso no documentário só 10% é mentira ele fala eu sou um vagabundo eu sou um poeta eu sou um vagabundo da minha profissão é ser vagabundo e quando ele fala isso talvez algumas pessoas possam entender errado mas o Manuel de Barros conta histórias através das poesias a poesia de Manuel de Barros é a poesia do chão é a poesia que brota da terra é a poesia que brota do ínfimo dos pequenos seres do Pantanal é uma poesia que toca e ele fala poesia você não tem que ser árvore você tem que você não tem que entender a poesia você tem que sentir e ele falava isso a poesia não é para entender então ele falava assim que quando ele via aquele tanto de tese sobre ele de mestrado, doutorado ele achava ótimo ele lia porque ele falava olha eu estou descobrindo quantos que nem eu sei ao meu respeito então assim eu queria eu separei aqui é eu tinha separado três mas eu vou ler só dois textinhos dele e vou contar duas historinhas bem pequenininhas joias é bem curtinha mesmo eu vou ler o primeiro texto dele para palpar as intimidades do mundo é preciso saber a que o esplendor da manhã não se abre com faca b o modo como as violetas preparam o dia para morrer c porque é que as borboletas de tachas vermelhas tem devoção por túmulos b se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação é que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos f como pegar na voz de um peixe che qual o lado da noite que umedece primeiro etc 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 queres aprender oito horas por dia ensina os princípios e eu separei uma outra que é pequenininha também nossa no descomeço era o verbo só depois é que veio o delírio do verbo o delírio do verbo estava no começo lá onde a criança diz eu escuto a cor dos passarinhos criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor mas para som então se a criança muda a função de um verbo ele delira e pois em poesia que é voz de poeta que é voz de fazer nascimentos o verbo tem que pegar delírio não precisa falar nada não precisa falar nada eu fiquei arrepiado lendo porque Manuel de Barros é assim ele é maravilhoso ele é assim é um poeta que realmente tem algo que eu vi um cara falando um dia da pedagogia do chão que tem no Manuel de Barros que é exatamente isso é você se deitar junto com a lagarta que está no chão e se cobrir com as folhas e ser lagarta porque isso é olhar poético para a vida é esse olhar que as histórias trazem para a gente as histórias elas trazem olhar poético para a vida as histórias trazem exatamente isso que a gente precisa que é esse bálsamo que a poesia nos proporciona quando a gente se permite sentir o que o poeta tem a nos dizer e não ficar tentando entender poesia não é para entender é para sentir é para sentir é para sentir quando você tem um poema como aqui em casa eu tenho na minha parede eu tenho alguns quadros eu tenho dois quadros do Manuel de Barros eu tenho a Clarice Lispector eu tenho a Carolina Maria de Jesus eu tenho um quadro com um livro da Conceição Evaristo e tem um Don Quixote o Antônio toda vez que ele está aqui ele fala assim comigo papai, quem que é aquela? eu falo é Clarice Lispector papai, quem que é aquela? eu falo é Carolina Maria de Jesus papai, quem que é aquele? eu falo é Don Quixote aí outro dia ele falou assim comigo papai, aquele é o Manuel de Barros o poeta que não suportava apenas abrir portas porque eu leio para ele o que está escrito e a poesia que está lá é aquela poesia que ele diz eu não suporto apenas abrir portas eu não quero apenas abrir empurrar vaulas eu quero ser outros eu preciso ser outros é isso que a gente precisa ser outros e o Manuel de Barros nos propõe isso ele nos propõe isso contando histórias com poesias histórias do Pantanal, histórias do chão, da terra então assim eu queria contar agora as duas histórias são pequenininhas fique a vontade pode contar até mais tem dois pontos orientais bem pequenininhos tá eu vou tirar o óculos isso no alto da colina morava o velho sábio barbudo chinês e todos os dias vinham pessoas do mundo inteiro para ouvir aquele sábio que dizia sempre palavras com muita sabedoria e discernimento certa vez entrou na fila um homem já com seus 90 anos de idade esperou pacientemente esperou aproximadamente 47 horas quando chegou a sua vez ele parou em frente ao velho sábio barbudo chinês olhou em seus olhos e perguntou ó velho sábio barbudo chinês quando tu dormes dormes com a barba por baixo do lençol ou por cima do lençol o velho sábio barbudo chinês nunca mais dormiu eu vou contar uma outra história essa história também se passa na China no outro lado da colina onde morava uma velhinha com seus 130 anos e todos os dias ela acordava saltitante feito um cabritinho às 5 horas da manhã preparava um chazinho mexia no sortinho e ia sentar na varanda porque há mais de 100 anos ninguém visitava aquela velhinha e todos os dias ela fazia esse mesmo ritual até que um dia ela se sentou ali na varanda e avistou lá embaixo na colina uma caravana que vinha subindo a colina ela então saiu pulando feito uma cabritinha no alto dos seus 130 anos preparou uma mesa deliciosa com chá com bolinhos e esperou sentou na varanda e foi esperando a caravana que vinha subindo a colina mas a caravana à medida que ela subia a colina o céu que estava azul um azul tão lindo quanto o mar ia ficando com algumas nuvens quanto mais a caravana subia mais nuvens no céu quanto mais a caravana subia mais nuvens apareciam no céu a caravana vinha se aproximando e o céu ficou cinzento quando a caravana chegou na porta da casa daquela velhinha ela nunca mais enxergou é isso nossa Paulo Fernandes você não sabe as pessoas maravilhosas que entraram aqui enquanto você estava contando histórias minha amiga Gislaine, Gia Artes a Michele, atriz que eu já tive a honra de dirigir essa moça no teatro Michele Marcocelli professor Gil Brandão professor de portuguesa Regina Fernandes a minha lindíssima a Regina é sua irmã que legal bem-vinda e uma amiga nossa de ofício mas ela é jovenzinha menininha ainda é a minha amiga Kate Veloso que é uma menina extraordinária que canta maravilhosamente bem que sabe que conta histórias que gosta de livros uma menina super especial tanto quanto a Aninha Guerra que eu acho que está aqui com a gente ainda Gil Brandão, obrigada meu querido e obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente ô Paulo, mas o tempo não acabou não o tempo não acabou não por que que você escolheu justamente essas histórias eu sei que a gente tinha que escolher histórias que fossem mais curtas por causa do tempo aqui e tudo mais mas não é à toa não conta para nós por que que você escolheu esse tipo de história com esse tipo de pegada assim então Rosa eu gosto muito desses dois contos e os contos orientais histórias orientais elas têm uma pegada diferente das histórias ocidentais as nossas histórias elas começam com ela uma vez elas e sempre terminam que foram felizes para sempre eu tenho um final os contos orientais os contos de sabedoria orientais eles não tem um final eles ficam em aberto por que? a vida é uma constante construção ela está em aberto a gente não sabe se a gente vai ter um final feliz ou não a gente está construindo constantemente a nossa história a minha história, a sua história a história de quem está nos assistindo é uma história em construção e tem no meio do caminho desvios a gente nem sempre tem como prever tudo que vai acontecer tem aí o que a gente chama de na filosofia é o que é chamado das contingências é aquilo que a gente não prevê que vai acontecer e que vai nos pegar de surpresa e olha para você ver uma vez eu contei essa história eu trabalhei três anos no sócio-educativo a Rejane, não sei se ela está aí ainda eu trabalhei com ela em uma dessas casas sócio-educativas e eu contei essa história do sábio velho barbudo chinês e da velhinha quando eu terminei a história do sábio barbudo chinês aí os meninos falaram mas professor, o que aconteceu? por que ele não dormiu mais? eu falei, por que vocês acham que eles não dormiram? e aí, é que está a grande questão eu falei, gente, o que vocês acham? mas por que? eu falei, não eu pergunto para você adolescente alguns nunca tinham escutado histórias aí um virou para mim e falou assim eu acho que esse velho encheu o cu de cocaína aí eu falei, não cocaína não, porque não tinha cocaína pode ter sido ópio então foi ópio ele ficou louco de ópio eu falei, pode ser, é uma possibilidade porque é isso, né Rosa? é a vida ela é uma construção com muitas possibilidades as histórias elas têm essa capacidade de nos mostrar isso também não só as histórias de tradição oral mas como as histórias dos livros um livro tem esse poder às vezes um personagem de um livro pode te apontar um caminho que você não pensou ainda pode trazer possibilidades que você não não ainda ainda não teve essa por exemplo, você não pensou nossa, mas peraí esse personagem desse livro está me dizendo isso eu nunca tinha pensado nisso então assim eu gosto muito dos contos orientais exatamente por eles deixarem em aberto então assim eu também gosto e esses dois especificamente quando eu conto todo mundo fica assim parado olhando assim acabou é isso mas termina? eu falo, não, não termino porque a sua vida termina sim você sabe qual vai ser o fim da sua vida? a única certeza que a gente tem é a morte mas a gente sabe que a gente caminha para a morte mas como é essa sua caminhada? qual é o sentido que você produz para ela? qual é o sentido que você dá à sua vida dentro daquilo que você faz? para mim o sentido da vida é a literatura é a arte é isso que nós estamos fazendo aqui falando de ideias e não de pessoas esse é o sentido da vida para mim se me tirarem a arte se me tirarem a literatura se me tirarem a possibilidade de falar de ideias eu para mim vai perder o sentido e quando perde o sentido e aí eu vou fazer uma vou lembrar aqui do Alberto Camus no mito de Sísifo quando ele começa o livro dizendo assim a única questão realmente que importa para se discutir filosoficamente é o suicídio por que ele fala isso? porque ele vai fazer uma releitura do mito de Sísifo Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra até o cume da montanha e essa pedra de Sísifo ele empurrava de novo o caminho vai fazer o que? ele vai pegar aquilo ali e vai falar Sísifo produz um sentido quando a gente deixa de produzir sentido a vida deixa de ter sentido você faz a escolha você vai tirar sua vida ou não e você vai entrar no estado depressivo você vai entrar no estado de tristeza profunda porque você perdeu o sentido no que você faz e as histórias elas ressignificam isso que a gente perde, né Rosa? as histórias é como a Flavinha Gama trabalha é Claudete, que você vai conversar com ela? é Claudine Claudine Bernard é Claudine, né? é como ela é a Flavinha histórias que curam as histórias que curam por isso toda vez que eu vou escolher história eu gosto de escolher histórias que dizem algo que tem algo a dizer que tem algo a fazer com que a gente possa refletir e não apenas uma coisa aleatória eu poderia escolher histórias aleatórias para contar em qualquer lugar mas eu prefiro produzir um sentido e que aquelas pessoas que estão escutando produzam um sentido também de alguma forma e que aquilo produz um sentido para algum momento na vida daquela pessoa pode não ser naquele momento pode ser que daqui a um mês a história que você escutou reverbere em você e você aquela história que a Rosa me contou eu estou lembrando Rosa Rosa aqui você me contou a história eu estou vivendo uma situação nossa Rosa aquela história está batendo agora para mim porque foi o momento então é isso foi por isso é isso mesmo ou explica alguma coisa que já passou também por isso que eu sempre falo dessa questão do poder curativo das palavras como bálsamo então eu falo gente vamos escolher boas palavras para a gente abençoar para bem dizer porque palavras para amaldiçoar a gente já ouve demais sim então gente é isso gente eu tenho perguntas para umas 5 horas de live mas aí a gente pode marcar outros dias porque eu queria que você assim indicasse livros na próxima live falasse dessa né da sua experiência com os livros indicar no canal você sempre indica livros né Paulo você gosta de indicar você gosta de indicar para a gente ler e tudo mais você tem muito você tem muita coisa para indicar mesmo você tem estrutura para fazer isso não não lê não é todo mundo que leu tanto que você já leu e que conhece tanto que você conhece e que tenha simpatia com as pessoas olha tia abel entrou que linda que legal gente vocês são muito legais eu queria também falar do meu podcast o Diálogos Choteços ah fala é o Diálogos Choteços o que que acontece eu tive um programa numa rádio numa cidade de São Paulo tem um amigo que é o Farley ele morava nessa cidade um dia ele virou para mim e falou assim Paulo eu queria que você desse uma entrevista para mim na rádio falando de contação de história de história e tal beleza Farley vamos lá aí ele me ligou eu dei essa entrevista ao vivo aí no dia assim no mesmo dia ele falou assim cara eu queria saber se você topa fazer um um programa quinzenal porque a sua entrevista bombou aqui na rádio o cara que é dono da rádio tá enlouquecido aqui com você a audiência foi enorme a rádio comunitária então assim eu falei topo beleza aí a gente aí eu criei um programa chamado Diálogos Choteços com o intuito de falar de literatura e aí eu fiz o primeiro programa aí ele virou para mim e falou assim na semana seguinte eu fiz o primeiro programa aí terminou o programa no dia seguinte ele falou assim ô Paulo eu queria te perguntar uma coisa cara você topa fazer o programa semanalmente? porque assim a galera da rádio tá surtando aqui porque muita gente ligando muita gente perguntando quando é que vai ter de novo se é semanal se é todo dia aí passei a fazer o programa semanal ele me ligava é e eu por telefone eu fazia o programa o que que eu fazia? nossa eu escolhi um autor escolhi um livro pra falar sobre esse autor sobre isso então eu falei por exemplo sobre Sérgio Vaz sobre Carolina Maria de Jesus falei sobre Alfredo Lina que é meu amigo falei sobre eu também sou amigo dele sobre Dom Quixote e aí o Farley foi embora o programa acabou quando foi agora esse final do ano passado eu pensando 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 eu vou retomar o Diálogos Quixotescos como podcast e aí eu retomei o Diálogos Quixotescos como podcast pra quê? pra falar de literatura mas eu falo de literatura não com o intuito de fazer análise literária o meu intuito é que as pessoas escutem e que desperte nas pessoas o gosto ou o interesse por ler aquele autor por ler aquele livro que eu indiquei por ler alguma coisa que eu indiquei então eu já tô indo pro décimo quinto episódio e o próximo episódio é sobre Manuel de Barros uau eu vou falar de Manuel de Barros não podemos perder então assim pra acompanhar o podcast ele é um podcast que vai pro Spotify vai por vários lugares mas ele tá também no meu YouTube porque ele é compartilhado no meu YouTube que é a maneira mais fácil das pessoas escutarem é então quem quiser escutar qual que é o seu YouTube Paulo? o YouTube é Ler é Criar Asas ah Ler é Criar Asas Ler é Criar Asas que é o mesmo que você tem aqui isso é o Instagram bacana eu tenho YouTube e Instagram é Ler é Criar Asas então gente vamos acompanhar aí porque eu não tava te acompanhando no YouTube então eu mesmo vou começar a acompanhar hoje eu fiquei muito feliz com a nossa conversa com a nossa prosa que beleza só gente bacana aqui pra te ouvir Paulo olha a sua importância hein eu fico muito grata eu também queria fazer uma propaganda curta mas porque eu tô dando curso agora em março gente curso de contação de histórias para quem tá começando e eu falo que todo mundo pode te contar histórias tem gente que fala assim ah mas eu sou tímido ah mas não sei o que mas venha pro curso que a gente vai trabalhar essas coisas lá e vai ser legal são dois sábados e e é pela editora páginas no meu Instagram tem um link lá que você pode clicar tem todas as informações vai ser divertido interativo mesmo sendo online a gente conseguiu um jeitinho pra isso tudo acontecer ó semana que vem eu tenho uma live aqui às 18h30 com essa moça do livro contos que curam deixa eu mostrar o livro a Claudine Bernardes e eu gostaria que vocês viessem prestigiar Paulo muito obrigada volte sempre vamos marcar outros dias eu quero fazer um quadro aqui de indicação de livros junto com outras pessoas vamos ver um dia pra gente fazer isso tá é só você escolher que a gente marca tá bom maravilha e pessoal muito obrigada pode falar o que você quiser aí pra terminar eu queria terminar com o poema de Manoel de Barros e é assim eu queria ler vários mas esse livro aqui gente o livro das ignoranças tá é o livro que eu tô na mão aqui o livro das ignoranças maravilhoso maravilhoso então eu queria ler um outro poema dele a lua faz silêncio para os pássaros eu escuto esse escândalo um perfume vermelho me pensou eu contamino a luz do anoitecer esses vazios me restritam mais alguns pedaços de mim já são desterro é a sensatez que aumenta os absurdos de noite bebo água de merenda me mantimento me mantimento de ventos descomo sem opulências desculpe a delicadeza desculpa gente a delicadeza de Manoel de Barros a insignificância né é tem um poema dele que ele diz né que me chamaram de imbecil eu fiquei feliz por isso porque me senti como um elogio dentro das minhas insignificâncias então vamos olhar para o ínfimo vamos olhar para o pequeno porque o bonito está no pequeno o bonito está nas pequenas coisas da vida e não nas grandes coisas da vida a gente precisa retomar o olhar mais poético para a vida as histórias nos proporcionam isso os livros nos proporcionam isso Rosa quero te agradecer imensamente pelo convite pela oportunidade de falar de algo que assim para mim é é prazeroso é um deleite conversar né com pessoas como você que gostam de falar de literatura falar de histórias falar de ideias e não de pessoas a gente precisa falar de ideias e de livros de coisas que não sejam as pessoas falar de pessoas a gente fala diretamente com as pessoas se eu quero dizer de uma pessoa que eu tenha coragem de chegar para ela e dizer diretamente para ela o que eu penso e não de fazer fofoca e não de né a gente precisa passar pelas três peneiras de Sócrates né depois procurem o texto as três peneiras de Sócrates né se você passar pelas três peneiras e ainda assim você disser que se você tiver afim de falar de alguém então você não compreendeu nada não compreendeu nada nada então vamos compreender o ínfimo as insignificâncias da vida quero te agradecer imensamente agradecer a todas as pessoas que nos assistiram todas as pessoas que nos acompanharam nossa tô assim muito feliz pelo seu convite você é uma pessoa que eu já falei não tô falando aqui né porque a gente tá na live mas você é uma pessoa que eu admiro que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que você faz pelo profissional que você é acompanha o seu Instagram então para as pessoas que estão aqui que não acompanha acompanha o Instagram da Rosa Rosa Oliveira contadora de histórias fantástico para quem quer conteúdo de contação de história conteúdo para criança conteúdo para compreender o mundo das histórias acompanhe tem história sempre que ela conta no Instagram dela façam o curso que ela vai ministrar lá pela Páginas Editora assim vai ser muito bacana vão ser dois sábados se inscrevam entrem lá na Páginas Editora no perfil da Rosa vocês vão ver o link se inscrevam para fazer o curso da Rosa eu tenho certeza que quem fizer vai sair melhor do que quando entrou tenho certeza então obrigado beijo no coração Paulo você sempre me comove fico muito grata muito feliz de estar aqui comigo um abraço virtual para todos para ser presencial ainda mas ó beijos para todo mundo que está aqui com a gente beijão para João beijão para Antônio beijão para a Ota beijão para as crianças que entraram aqui a Aninha e para todos os amigos aí gente beijos e eu vou salvar a live hein até mais pessoal obrigada tchau tchau